A maior competição de capoeira do mundo tomou conta de um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar. O evento reuniu os melhores atletas da modalidade, todos em busca do tão sonhado cinturão. Hoje nós vamos pegar esse bondinho com destino ao Pão de Açúcar para provar que a capoeira acaba de tomar conta de um dos principais cartões postais da Cidade Maravilhosa. O Volta do Mundo Bambas, ou VMB, é um dos principais torneios mundiais de capoeira no mundo. Nessa etapa, realizada no Morro da Urca, 14 atletas disputaram 50 mil reais em prêmios. A gente poder consagrar um ano desse projeto que começou incipiente e agora aqui nesse palco, para a gente é uma honra e com certeza a gente vocaliza milhões pelo mundo. Então é um dia inesquecível para a gente, para a capoeira como um todo. O evento foi realizado no Amfiteatro do Parque Bondinho e ainda contou com a apresentação da Escola de Samba Império Serrano. O VMB está para a capoeira, assim como o UFC está para o MMA. Só tem atleta de peso. Os melhores do mundo na capoeira estão aqui hoje. Esses caras são fenômenos. Eles fazem coisas que só a capoeira pode proporcionar. Os caras fazem parafusos, como é na ginástica olímpica. Os caras giram no chão como se fosse black dance. Os caras dão chute como se estivesse no UFC. Então esses caras são fenômenos. Nos bastidores, aquele misto de tensão e muita alegria. Atletas que vieram de longe se encontram minutos antes de entrarem na roda de capoeira. Fazer a lição de casa, dar o melhor, dar show para mostrar o quanto a capoeira é bela, o quanto a capoeira é maravilhosa e o quanto ela muda a vida. Isso ficou mais importante. Rolou um aquecimento. A gente estava dentro do camarim, aquecendo, alongando, preparando a máquina para chegar lá e fazer bonito. Atletas que buscam espaço no cenário mundial e outros que já fizeram história. O ex-lutador de MMA, Pedro Riso, tem orgulho das raízes na capoeira. Tudo que eu aprendi de luta, agilidade, desatividade, eu aprendi na capoeira. Capoeira para mim é... Quem faz capoeira faz qualquer arte marcelo bem. Uma das atrações principais da noite é a disputa do cinturão masculino. Eric Maia é o atual detentor desse título e não pretende perdê-lo tão cedo, né Eric? De jeito nenhum. Qual que é a expectativa para a luta? A expectativa são as melhores, manter o cinturão aqui no Bom Dia. Eu estou feliz demais de estar aqui, nesse lugar icônico do Rio de Janeiro, do mundo. E pela primeira vez, está tendo um evento de artes marciais aqui. Ninguém melhor que o Mestre Grilo para falar para a gente sobre a importância da capoeira. Mestre Grilo que é uma das referências da capoeira aqui no Rio de Janeiro, no Brasil também, né? A gente tem dentro, no mundo inteiro, atletas que saíram e começaram da capoeira. E ela deu base para bailarinos, para circenses, atores, do mundo inteiro. Uma inspiração para as novas gerações de capoeiristas. Como é que é para você estar aqui hoje, nesse evento? O que você está achando? Ai, muito legal, muito feliz. E eu nunca vim aqui. É a primeira vez. Primeira vez no Bom Dia? É. Veio graças à capoeira. Sim. Será que um dia a gente vai te ver ali lutando no meio daqueles atletas de ponta ali também? Acho que sim. Ninguém esperava o jeito que a capoeira ia ajudar a gente. Mas ela está proporcionando muita coisa para a gente. Está ajudando a gente a crescer mais o nosso grupo, a chamar mais pessoas para desenvolver uma capoeira com a gente. Hoje a capoeira literalmente chegou no nível mais alto das artes marciais. E claro que a gente adorou acompanhar mais esse golpe certeiro. Agora eu vou ali, ó, pegar o gondinho para casa. Beijo. Até quando eu voltar. Tchau. Tchau. Tchau.